Bom dia! Começando o vídeo assim, toda cagada. Mas hoje é o nosso primeiro vídeo da nossa maratona de vídeos todo dia, no mês de fevereiro. Então, teremos vídeos todos os dias. Vocês vão enjoar de mim, mas eu acho que vai ser um desafio enorme pra mim. E vai ser muito legal compartilhar tudo que tá acontecendo na nossa vida, todos os dias com vocês. Já tomei meu café, tô aqui lendo um livro que eu recomendo muito. E eu vou pegar uma partezinha aqui pra ler pra vocês. Você é o dono da sua vida e deve viver de acordo com aquilo que você acredita. Ser o melhor para você. E não da maneira que parece ser comum a outras pessoas. Fica a dica pra vocês de um livro. E eu tô lendo pela segunda vez. Eu li, passei pra minha mãe e ela terminou de ler, então eu tô lendo de novo. Vou fazer uma chapinha. Depois que eu fiz luzes, meu cabelo ficou muito assim. Olha aqui. Eu só dei uma secada por cima. Eu dormi com ele molhado. E olha isso aqui. Enquanto eu faço a chapinha, o Miguel tá aqui, ó. Olha, mãe. É, meu amor? A vovó te deu açaí? Você tá com a boca toda suja de açaí? Olha só, isso aqui foi uma amiga minha que me deu quando eu tava grávida do Miguel. E é um potinho cheio de bilhetinho. Ele tá tentando abrir todos. Olha só, e essa minha amiga, ela tem um canal no YouTube também. É Karina Vieira, ó. E ela posta muitos vídeos com a Elôzinha. Ela acabou de ganhar a Elô, ó. Então ela tá postando tudo. É como se fosse o diário dela, sabe? Olha só. Dá uma saudade quanto o Miguel era bebezinho assim. E ela nasceu quase do tamanho do Miguel também. Vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser conhecer. Não fez a hora de conhecer esse quartinho, conhecê-lo. Conta pra todo mundo. Olha a vovó. A vovó? Cadê a vovó? Cadê o pai? Ih, o papai. O papai não tá aqui. E eu? Você. Você tá fazendo gracinha do seu sapeca. Você tá. Opa. Vamos cortar esse cabelo? O que você acha? Olha que cabeludo que ele tá. Agora eu tô indo lá na casa. Vou pegar o Osmar. O Miguel tá ali atrás. Já. Já, já ele dorme. Vou pegar o Osmar pra gente poder ir no cartório. Pra ver do casamento. Preciso assinar, acho que, um papel ainda. Tá muito, muito, muito quente hoje. Tá 34 graus. Tá 34 graus. Vou segurar aqui, senão a câmera cai. O que eu falei pra vocês, ó. O Miguel acabou de dormir, ó. Trouxe o Miguel em casa. Pra ele dormir melhor. Coloquei ele na cama. Minha mãe tá olhando ele. E aí, aproveitei que o Osmar tava ocupado lá. Ele tá acompanhando tudo. Enquanto ele dorme, tira a sonequinha dele. Eu vou lá correndo fazer as coisas que eu tenho que fazer. E agora? Tô toda maquiada. Porque a gente saiu pra jantar. E eu esqueci de levar a câmera. Mas agora a gente tá aqui, vendo as ideias de como a gente quer lá a nossa casa. E aí eu vou mostrar pra vocês. Olha o Miguel como ele tá lindo. Mostra o seu look do dia. Olha a zoninha de brinquedos do Miguel. Ele tá de camisa. De tênis. Né? Miguel, a gente precisa cortar esse cabelo, Miguel. Vou mostrar pra vocês algumas ideias do que a gente tava pensando em fazer lá na casa. Eu acho muito lindo ambientes assim, ó. Mais clarinho. Deixa eu pegar a cozinha que a gente tá. Olha só essa cozinha que linda. É totalmente diferente da cozinha que a gente tinha lá no apartamento. Olha só. A gente tá gostando de cozinhas mais assim, ó. Clarinhas, mais clássicas. E ali subindo a escada, a gente tá pensando em fazer uma parede assim, ó. Mas vocês vão entender mais quando eu for lá e mostrar certinho como é que a gente tá pensando em fazer. Ou assim, ó. Olha essa daqui. Essa daqui eu me apaixonei por essa cozinha. Não por ela ter essas cores, mas sim por ter a ilha, ter esse cantinho aqui. Então a gente tá pensando em fazer alguma coisa assim lá. E olha só essas ideias de quartinho. Que coisa mais linda. Que cor que você quer ser o quarto, Miguel? E olha só esse aqui também, ó. Muito legal essa ideia. Gente, nesse site aqui tem tudo. O Pinterest. E é muito legal que você consegue achar tudo. E aí o banheiro, a gente tá pensando em fazer uma coisa mais branquinha lá em cima. E uma coisa bem diferentona no banheiro de baixo. Que seria no caso do Miguel, né. Fazer alguma coisa assim, ó. Assim, ó. Acho bem lindo também. E aí o engraçado é que eu tava até conversando com o Osmar. No nosso apartamento a gente tinha a cozinha toda colorida. Toda com vida. E aí dessa vez a gente tá querendo uma coisa mais clean. Uma coisa mais clássica. E eu não sei por quê. Você vai comer? O que que você tá comendo? Uma crepioca. Pota. Tá gostosa a crepioca? Tô na função assoprar agora. Olha, o Osmar gostou desse banheiro aqui, ó. Branquinho com amarelo. Mas eu já não gostei desse amarelo aqui. Que essa pessoa aqui, ó. Ele é viciado em amarelo. Eu gosto de amarelo, gente. Tudo pra ele é amarelo. Eu gostei desse um carro amarelo, uma bicicleta amarela, uma moto amarela, a casa amarela. É só você pintar a casa de amarelo. Eu não pinto a casa de amarelo porque eu não me falo de louco. O amarelão assim, ó. Hum, ia ficar bonito, amor. Olha só, assim é legal também, ó. De cimento queimado. Acho que a gente vai fazer alguma coisa de cimento queimado lá também. A gente tá falando aqui... É a moto, mamãe. Então, se vocês tiverem de ideias assim, me manda. Porque eu adoro ver as mensagens de vocês que tem com inspiração, sabe? Eu acho lindo esse lustre aqui. Que lindo! E eu vi na Tokstok. Ele não é tão caro. O melhor, que lá pode sair em 10 vezes. E aí, como vai ter vídeo todo dia nesse mês, a gente vai atualizando vocês de tudo. De todas as ideias que a gente tem. E tudo que a gente tá fazendo lá. Amanhã eu vou tentar ir lá, mostrar um pouquinho pra vocês, pra vocês verem como está lá. Ainda não mudou muita coisa do que eu mostrei pra vocês no tour. Pra quem não viu o tour e não sabe do que eu tô falando, vou deixar aqui em cima pra vocês verem. Olha esse aqui, que legal, ó. Tem laranja, azul, verde... Aranha, azul... E verde, Miguel. E verde. Isso. Qual que você gostou? Esse é legal? E aqui tem umas ideias bem fáceis de fazer assim no quarto. Isso é muito legal. Olha esse aqui que lindo também. Vem ver, Miguel. Você gostou desse? O que você acha desse? Gostou? Vamos guardar seus carrinhos pra gente dormir? E aí amanhã a gente tá pensando em ir em uma loja de material de construção, pra gente ter uma ideia assim, mostrar tudo pra vocês. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do primeiro vlog. E aí eu mostrei um pouquinho do que a gente tá pensando em fazer lá na casa. E só pra avisar vocês que tá tendo vídeo todos os dias agora aqui no canal, a gente vai tentar liberar todos os dias na parte da manhã. Então até as 10, 11 horas eu vou tentar liberar pra vocês. Aqui a internet da minha mãe é bem lenta. Ela demora, sim, umas 5 horas pra carregar um vídeo de 7 minutos. E hoje a gente foi jantar. Eu queria muito ter gravado pra vocês. A gente foi com um casal de amigos. Mas enfim, esqueci a câmera e da próxima vez eu gravo. Comenta aqui embaixo quais vídeos vocês querem ver aqui nesse mês de fevereiro. O que vocês querem saber. E quais assuntos vocês querem que a gente fale aqui com vocês. Então manda beijo pra todo mundo. Então é isso, um beijo e até amanhã. Tchau. Beijo. Coraçãozinho. Assim, filha. Awww, meu Deus.